Música Salve, salve galera do Fica Entenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre a Guerra Fria. Mas antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal. E bora aprendermos um pouquinho sobre um dos conteúdos mais atrativos das disciplinas de História e Geografia. Música Em 1945, em uma incrível demonstração de força para o mundo todo, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares sobre o Japão. A primeira, no dia 6 de agosto, sobre a cidade de Hiroshima. E a segunda, três dias mais tarde, sobre a cidade de Nagasaki. E com isso, o país asiático se rendeu, estabelecendo-se o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão não foi o único país a estar arrasado no final da Segunda Guerra. Mesmo estando do lado vencedor, países como a Inglaterra e França ainda teriam muito trabalho pela frente para conseguirem se recuperar das duras consequências desses seis anos de conflito. No entanto, enquanto a maioria dos países direcionavam suas atenções para um processo de recuperação pós-guerra, os Estados Unidos e a União Soviética surgiram como duas superpotências diante de uma Europa arrasada. Acreditando que aquele seria um bom momento para expandir suas zonas de influência pelo mundo todo, os Estados Unidos rapidamente saíram em defesa do sistema econômico capitalista, argumentando ser ele a representação da democracia e da liberdade. Já a União Soviética, mesmo tendo sido a aliada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, não concordava com os ideais do país americano e optou por manter o seu sistema socialista, justificando estar em defesa do proletariado e dos problemas sociais. Dessa forma, o mundo passou a estar sob a influência desses dois sistemas políticos, cada um deles liderados por uma dessas superpotências. A Europa Ocidental, a América Central e do Sul ficaram sob a influência cultural, ideológica e econômica dos Estados Unidos, e parte do Leste Asiático, Ásia Central e Leste Europeu sob a influência soviética. Tanto que foi durante esse período que surgiu a expressão cortina de ferro, utilizada para designar a divisão da Europa em duas partes, a Oriental, formada por aliados soviéticos, e a Ocidental, composta por aliados dos Estados Unidos. Assim, o mundo ficou dividido sob a influência das duas maiores potências econômicas e militares da época, criando uma ordem mundial polarizada em duas ideologias opostas, o capitalismo e o socialismo. Mas, embora o mundo estivesse dividido em dois polos de poder, havia também um terceiro grupo que não se alinhou a nenhuma dessas duas superpotências. Assim, quando nós estivermos falando sobre os grupos que compunham o mundo durante a Guerra Fria, é possível afirmar que o primeiro mundo era liderado pelos Estados Unidos e composto por seus aliados capitalistas, enquanto que o segundo mundo era liderado pela União Soviética e também composto por seus aliados socialistas, enquanto que o terceiro mundo era composto por uma série de países que haviam acabado de deixar de ser colônias de suas metrópoles europeias, e que por esse motivo optaram por ficar neutros durante a Guerra Fria, não se alinhando nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Mas quando exatamente começou a Guerra Fria? Considera-se que a Guerra Fria se iniciou por meio de um discurso realizado por R. Truman, onde foi apresentada a sua doutrina para o Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o crescimento do socialismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço soviético sob a justificativa que eles estavam expandindo a sua influência através de um regime autoritário. Uma vez oficializados como inimigos, ambos os lados buscaram aumentar a sua rede de alianças. Mas como será que os Estados Unidos e União Soviética fizeram para aumentar o seu grupo de aliados? Do lado dos Estados Unidos, o secretário de Estado George Marshall propôs a criação de um amplo plano econômico que veio a ser conhecido como o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um empréstimo de dinheiro aos países da Europa Ocidental devastados pela Segunda Guerra para conseguirem se reerguerem. Mas é claro que em troca disso, eles teriam que se alinhar ao bloco capitalista e aceitar a liderança dos Estados Unidos. Mas o que a União Soviética fez sobre isso? Muito parecido com o Plano Marshall, em 1949, a União Soviética criou o Comic-Con com o objetivo de garantir o auxílio mútuo entre os países socialistas. E com as alianças montadas no plano econômico, não demorou para que elas expandissem para o âmbito militar. E para isso, o lado capitalista, em 1949, acabou criando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar com o objetivo de proteção internacional em caso de um suposto ataque dos países socialistas. E vale ressaltar que, embora a Guerra Fria já tenha acabado, a OTAN existe até os dias atuais. Em resposta à OTAN, em 1955, a União Soviética acabou firmando entre ela e os seus aliados o Pacto de Varsóvia, com o objetivo de ter a garantia do auxílio militar em caso de um suposto ataque dos países capitalistas. E vale lembrar que a China também era um país socialista desde 1949, inclusive aliada da União Soviética. Mas se recusou em fazer parte do Pacto de Varsóvia criado em 1955. E com o passar do tempo, acabou se distanciando cada vez mais do bloco socialista para trilhar o seu próprio caminho de forma unilateral. Em pouco tempo, essas alianças militares estavam em pleno funcionamento. E qualquer conflito entre essas duas superpotências poderia ser responsável por ocasionar uma guerra sem precedentes. Mas e a Alemanha, líder entre as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial e, é claro, a principal derrotada, acabou ficando de que lado durante a Guerra Fria? Do capitalista ou do socialista? O caso da Alemanha, ele merece um olhar diferenciado conforme nós veremos a seguir. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia sido dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. No seu lado oriental, foi criada a República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, que se transformou em uma zona de influência soviética e, portanto, socialista. Já no lado ocidental, foi criada a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, que ficou sob influência dos países capitalistas. Mas fique atento no mapa. A cidade de Berlim, mesmo estando do lado soviético, também foi dividida entre as quatro forças que venceram a guerra. União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Com o tempo, a presença capitalista em Berlim tornou-se um problema para os soviéticos, pois o serviço secreto dos Estados Unidos e do Reino Unido passaram a atuar naquela região. Além disso, diante da baixa qualidade de vida, entre 1949 e 1961, mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram do leste para o oeste. E para impedir esse processo de migração do lado socialista para o lado capitalista, as autoridades soviéticas determinaram a construção de um muro que estaria dividindo a cidade de Berlim. Dessa forma, na noite de 13 de agosto de 1961, em poucas horas o muro de Berlim foi erguido. Essa barreira cresceu ao longo dos anos para 3,5 metros de altura e chegou a se estender por 155 quilômetros ao redor de Berlim Ocidental, se transformando em um dos principais pontos de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial também teve o seu lugar de destaque durante a Guerra Fria. Com o objetivo de querer mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado, o capitalista ou o socialista, a União Soviética e os Estados Unidos travaram uma disputa muito acirrada no que se refere aos avanços espaciais. Os soviéticos foram os primeiros a obterem sucesso nessa disputa. Tanto que em 3 de novembro de 1957, a cachorra laica tornou-se o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Com o êxito dessa última missão, a União Soviética começou a se preparar para transportar humanos ao espaço. Assim, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, pôde contemplar a Terra além da sua órbita, tripulando a nave Vostok 1. Os Estados Unidos sentiram-se envergonhados por perceberem que estavam sendo superados na corrida espacial. Pressionado, o presidente John Kennedy, no ano de 1961, anunciou no Congresso americano que os Estados Unidos seriam o primeiro país a fazer com que um homem pisasse no solo lunar. Não medindo esforços para que isso acontecesse, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana Apolo 11. A Apolo 11 estava tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Desses três tripulantes, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua e também o responsável pela famosa frase Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E a disputa entre essas duas superpotências não se restringiu aos avanços espaciais. A corrida armamentista estimulou como nunca a pesquisa para o avanço nos mais variados tipos de armas. Assim, ela tornou-se uma estratégia de dominação por parte desses dois países. Tanto que a corrida armamentista contribui para explicar o porquê desse conflito entre os Estados Unidos e União Soviética ter sido chamado de Guerra Fria. Os Estados Unidos foi o primeiro país a desenvolver uma arma nuclear. No entanto, em 1949, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também fazia o seu primeiro teste com este tipo de armamento. Portanto, ambos os lados conseguiram desenvolver armas totalmente sofisticadas e com um enorme poder de destruição. E caso uma guerra direta ocorresse entre eles, o uso dessas armas poderia ser capaz de aniquilar toda a humanidade. Portanto, o temor de uma guerra com consequências globais fez com que essas duas superpotências nunca se enfrentassem diretamente e precisassem utilizar as suas armas mais potentes. E é por esse motivo que essa guerra foi chamada de Guerra Fria. Tanto que alguns historiadores afirmam que a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Embora os Estados Unidos e União Soviética nunca tenham se enfrentado diretamente, isso não significa que eles não se enfrentaram. O confronto entre essas duas superpotências ocorreram de forma indireta através da interferência em vários conflitos espalhados pelo mundo todo, conforme veremos a seguir. Um grande exemplo disso foi a Guerra da Coreia. Entre os anos de 1951 e 1953, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofreu pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resistiu e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defendeu seus interesses. A guerra durou dois anos e terminou em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38. Assim, a Coreia do Norte ficou sob influência soviética adotando o sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Um outro confronto indireto de muita expressão entre essas duas nações foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 1959 e 1975 entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, sendo que os dois lados procuravam unificar o país sob seu controle. Os americanos não podiam ficar de fora dessa, e entraram nesse conflito em 1965 e enviaram milhares de soldados para lutarem a favor do Vietnã do Sul. Essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos, ao ponto de surgirem vários movimentos contrários à entrada dos americanos nessa guerra e a favor da paz, como um movimento hippie expressado com toda sua magnitude no evento de Woodstock em 1969. Os americanos retiraram-se do conflito em 1973 sem alcançar os seus objetivos. E com isso, os socialistas tomaram o controle do país em 1976, logo após vencerem a guerra. Já do lado soviético, a Guerra do Afeganistão em 1979 pode ser considerada um dos seus grandes tropeços. O Afeganistão é mencionado por muitos como o Vietnã da União Soviética. Esse conflito foi travado entre 1979 e 1989 e se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o governo comunista daquele país contra rebeldes islâmicos. A invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem os rebeldes islâmicos. E esse conflito foi extremamente penoso para os soviéticos, que se retiraram em 1989. Para efeito de curiosidade, o famoso Osama Bin Laden, responsável pelo ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, foi um dos líderes islâmicos a receberem armas e treinamento do governo americano para lutar contra a ameaça socialista durante a invasão soviética. A crise dos mísseis em Cuba A crise dos mísseis de 1962 foi, sem dúvida alguma, o momento de maior tensão entre as duas superpotências da Guerra Fria. Naquele ano, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, país vizinho dos Estados Unidos. Filmagens aéreas revelaram a presença de armas nucleares soviéticas ofensivas em solo cubano. Na última semana, evidências inquestionáveis estabeleceram o fato de que uma série de locais com mísseis ofensivos estão agora organizados naquela ilha cativa. O propósito dessas bases não pode ser outro se não fornecer recursos para ataques nucleares contra o hemisfério ocidental. O governo americano disse aos soviéticos que se os mísseis não fossem retirados, a guerra seria declarada. As negociações arrastaram-se durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. De acordo com muitos historiadores, o mundo nunca esteve tão próximo de uma Terceira Guerra Mundial como em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. Desde que Cuba cravou um ponto de influência socialista na América, a preocupação norte-americana era fazer o possível para que outras Cubas não surgissem ao longo do continente americano. Para tanto, apoiaram a instalação de governos ditatoriais em vários locais da América Latina, como no Chile, na Argentina, na Colômbia e, não podemos deixar de lado, o Brasil. Portanto, o período de ditadura ocorrido no Brasil entre 1964 e 1985 também deve ser visto como resultado do cenário político internacional. Nessa disputa pela hegemonia mundial, os dois blocos utilizaram de várias estratégias para se apresentarem para o mundo como nações supremas, como nações superiores, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista militar e ideológico. E para isso, de forma antagônica, ao mesmo tempo que o governo americano se apoiava nas ideias do seu senador Joseph Raymond McCarthy, perseguindo e punindo em seu próprio território possíveis simpatizantes do socialismo, os Estados Unidos se apoiavam na indústria cinematográfica buscando se apresentar como os heróis capitalistas defensores da democracia que enfrentavam os vilões ditatoriais socialistas. Dois grandes exemplos disso são os filmes Moscou contra 007, de 1963, e Rock 4, de 1985. Mas como e por que ocorreu o fim da Guerra Fria? Já na década de 1970, a economia soviética apresentava sinais de esgotamento, e o país estava atrasado em relação a muitos de seus concorrentes. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era insuficiente, e os indicadores sociais começaram a regredir, mostrando um claro empobrecimento do país. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso às tecnologias que garantiam o mesmo avanço na qualidade de vida encontrada nos países capitalistas. E para ajudar, a corrupção começou a tomar conta de tudo. Dois acontecimentos na década de 1980 acabaram agravando a situação do país. A invasão do Afeganistão acabou forçando a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos. Em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl foi responsável por trazer muitas mortes e destruição. Além disso, os soviéticos foram obrigados a gastar altas somas para conter o avanço dos efeitos do acidente nuclear. A falta de liberdade de expressão e o autoritarismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade. E a insatisfação, tanto com a crise econômica, assim como as questões políticas, fizeram com que surgissem manifestações por todo o bloco socialista. E os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha Oriental, na Polônia e na Hungria. Tanto que os alemães, em 1989, derrubaram o Muro de Berlim promovendo a reunificação da Alemanha. Uma prova do enfraquecimento do bloco socialista é que os próprios soldados soviéticos que sempre agiram de uma forma muito ríspida não se mobilizaram contra a população e assistiram pacificamente à queda do Muro de Berlim. Se a construção do Muro de Berlim havia se tornado em um marco da Guerra Fria, a sua queda acabou tornando-se um símbolo do seu fim. Tanto que, de forma equivocada, algumas pessoas costumam associar a queda do Muro de Berlim ao fim da Guerra Fria, sendo que isso, oficialmente, apenas foi ocorrer dois anos mais tarde. Para conseguir superar a sua crise econômica, a União Soviética começou a se aproximar do mundo capitalista ao promover a abertura da sua economia no governo de Mikhail Gorbachev, por meio de algumas de suas políticas que ficaram conhecidas como glasnosti perestroika. E as políticas de Mikhail Gorbachev receberam críticas de todos os lados. A ala socialista mais conservadora o acusava de ser muito liberal, enquanto que a ala socialista mais liberal o acusava de ser muito conservadora. Aproveitando-se da instabilidade política, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela sua independência. Tanto que no dia 25 de dezembro de 1991, não suportando a pressão, Mikhail Gorbachev renuncia para que no dia seguinte a União Soviética fosse oficialmente dissolvida. E assim eu concluo a aula sobre a Guerra Fria. Mas se você se perdeu em algum momento desse vídeo, não se preocupe. Vamos ao resgate de alguns pontos importantes. E fique atenado na revisão. Em 1945, em uma incrível demonstração de força, os Estados Unidos apresentaram ao mundo uma nova tecnologia militar ao lançar duas bombas nucleares sobre o Japão, estabelecendo o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir de então, os Estados Unidos se colocaram na posição de guardiões do mundo, afirmando que o capitalismo seria o melhor sistema econômico para ser adotado por todos os países. E como a União Soviética também havia desenvolvido a tecnologia de armas nucleares logo após o término da Segunda Guerra, ela foi o único país em condições de rivalizar com os Estados Unidos e se posicionou contra os ideais capitalistas dos americanos, continuando a expandir os seus princípios socialistas. Assim, o mundo ficou dividido em dois grandes polos de poder, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. O temor de uma guerra com consequências globais fez com que essas duas superpotências nunca se enfrentassem diretamente. E é por esse motivo que essa guerra foi chamada de Guerra Fria. Embora nunca tenha ocorrido o enfrentamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, essas duas superpotências se enfrentaram indiretamente em vários conflitos espalhados pelo mundo, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Em busca de soberania tecnológica, militar, política e ideológica, as disputas entre essas duas superpotências expandiram-se para os avanços espaciais, conhecida como Corrida Espacial, e para o campo militar, conhecida como Corrida Armamentista. Após 45 anos de disputas, em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enfraquecida economicamente, foi dissolvida e a Guerra Fria oficialmente chegou ao seu fim. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Atenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho